Aqui na Pejolelac você encontra o setor de seminovos Premium. E o que é o Premium? São seminovos de qualidade, procedência e revisados, né Daniel? É isso aí. Olha só, e falando em revisados com qualidade, como a Aninha estava falando, 408, 2.0, com 151 cavalos de potência, flex, e o preço dele, quer saber quanto esse carro aqui? Aqui, 53.900, pessoal, eu estou falando de um carro 2.0 automático. E não para por aí, nós também temos a versão Passion, Ana, que é a versão 207, 1.6 mecânico, a partir de 31 mil reais, pessoal. Quer conhecer mais outras opções? Vem aqui para a Lelac, então. Olha só, dê uma olhada, são várias opções e seminovos Premium. Vem para cá, a Pejolelac fica aqui na Vitor Ferreira do Amaral, bem pertinho do Trevo Tarumã. E o telefone? É 3091-3000. Aproveite, é para você.